Música Na Bahia, anunciamos 500 milhões de reais para obras de saneamento. Foram oito projetos selecionados pelo programa Avançar Cidades, para implantação ou ampliação de sistemas de abastecimento de água e desgotamento sanitário. Na capital baiana, o governo federal, por meio do MDR, realizou a entrega parcial da obra de canalização dos rios Jaguaribe e Canal Mangabeira. Com um investimento de 272 milhões e 200 mil reais, a obra vai mudar a vida de cerca de 10 mil famílias. Essa é uma obra que começa em 2012, como tantas obras que foram iniciadas no nosso país e que foram deixadas para lá, que foram abandonadas ou foram procrastinadas. No governo do presidente Bolsonaro, não. Nós somos e estamos governando o país inteiro.